Venenosa, erva venenosa É pior do que cobre cascavel Seu veneno é cruel, é, é, é Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa, erva venenosa É pior do que cobre cascavel Seu veneno é cruel, é, é, é De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não há toque Ela é má, pode até te dar um shot Venenosa, erva venenosa É pior do que cobre cascavel Seu veneno é cruel, é, é, é Se posta como louca, achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo, não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Como que é um danado Seu grito é abafado É vil e mentirosa Deus do céu, por muito tempo Allan conseguir Deus do céu, como ela é maldosa Venenosa, erva venenosa Venenosa, ei, é pior do que cobra, cascavel, seu veneno é cruel, é, é, é Venenosa, ei, é uma venenosa, ei, é pior do que cobra, cascavel, seu veneno é cruel, é, é, é Deixa pra lá